Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, hoje demorou para chegar o vento, a gente chegou muito tarde, aí os pipa já ergueu quase no finalzinho do dia, hoje não deu para tirar muito o relo, aqui ó, nosso cenário, tem uns pipa aqui, olha, tem uns pipa, então nossa amiga ali também, o Gilmar, está soltando, chegou já quase 4h50, quase 5 horas chegou o vento, deu para tirar um relo e tomar dois relos, aí, uns pipa ali, Gilmar, lá em cima, ele e o vizinho dele, soltando, aqui ainda tem uns aqui, tem uns, aqui também tem uns aqui, aqui tem uns pipa aqui no alto ainda, o cara ficou com raiva que não chegou o vento ontem, chegou hoje já tarde, aí os caras ficam com raiva e falaram, vou soltar até anoitecer aí, vamos ver se eu consigo filmar algum relo, acho que é bem difícil filmar um relo, olha lá, finalzinho, tarde, olha lá, meu filho lá, o Nicolas lá, aqui ó, vamos filmar aí, se der para catar alguma coisa, poxa, já foi, olha lá, olha lá, já foi, olha lá, nem para vir para cá, parou, olha lá, vai picotar, vai escapar, daí eu acho que ele não vai deixar nem escapar, isso daí ele vai levar embora, olha lá, os caras lá da rua, lá perto da praça, olha lá, o outro já descendo, já querendo tomar o brinde, mas acho que não pega, olha lá, vixi, agora descendo logo dois, olha lá, vai cortar, não vai deixar levar o brinde, olha lá, vamos ver, levou, já era, não tira mais o brinde, levou, na rua de saída, sem saída também, está tendo uns pipim, esse foi o nosso vídeo aí, não deu para filmar muita coisa, mas, deu para pegar alguns relinhos aí, que o vento demorou para chegar, espero que vocês tenham gostado aí, do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa uns likes aí, porque ajuda bastante, até o próximo vídeo aí, tchau, 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 tchau,